Ter compaixão nem sempre é bom, às vezes não compensa Dei coração e gratidão, tive por recompensa Pobre e feliz, viu por um triste seu fim Te dei a mão e hoje vives a zombar de mim Te dei a mão e hoje vives a zombar de mim Hão de pensar, hão de pensar que nessa vida Nem todos são perfeitos, redondo engano perdoar Sempre foi meu defeito e o mundo inteiro vai dizer Que a razão do meu viver enlouqueceu Só de pensar, quem devia esquecer Daí então responderei Enlouqueceu quem não amou Seria bom, se todos fossem como eu sou Seria bom, se todos fossem como eu sou Ter compaixão nem sempre é bom, às vezes não compensa Dei coração e gratidão, tive por recompensa Pobre e feliz, viu por um triste seu fim Te dei a mão e hoje vives a zombar de mim Te dei a mão e hoje vives a zombar de mim Hão de pensar, hão de pensar que nessa vida Nem todos são perfeitos, redondo engano perdoar Sempre foi meu defeito E o mundo inteiro vai dizer Que a razão do meu viver enlouqueceu Só de pensar, quem devia esquecer Daí então responderei Enlouqueceu quem não amou Seria bom, se todos fossem como eu sou Seria bom, se todos fossem como eu sou Ter compaixão, ter compaixão nem sempre é bom Às vezes não compensa Dei coração e gratidão Tive por recompensa